Deus seja louvado. Amém. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, versículo 7 Os anjos recebem as ordens de Deus e Jesus está acima dos anjos. E Jesus é o nosso único intercessor. Como Deus é maravilhoso, Ele nos mandou Jesus Cristo para essa baixa terra para pagar as nossas falhas, os nossos pecados e para nos dar o direito da vida eterna. E Ele é o nosso único intercessor, aquele que intercede a nós, ao Pai. A nossa oração só chega a Deus através da intercessão do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que quando a gente vai orar, a gente diz Buscamos a presença de Deus em oração em nome do nosso Senhor Jesus para que a nossa oração possa chegar ao Pai. Não adianta nós pedir aos anjos que elevem a nossa oração a Deus porque a nossa oração somente Jesus pode levar ao Pai. Mas os anjos estão, o exército celestial está sobre as ordens de Deus. E a gente ora, pede para Jesus interceder a nós e que envia os seus anjos para proteger os nossos filhos no colégio. E assim Deus manda a ordem e os anjos obedecem. Obedecem a ordem de Deus. E também está escrito na Bíblia que Quando fala que acampa, quer dizer que é o tempo todo, que sempre eles estão à disposição da ordem de Deus. A partir do momento que Deus dá a ordem, eles obedecem. Não adianta nós fazer uma oração para o anjo pedindo que o anjo venha nos guardar e nos proteger porque ele só faz isso através da ordem de Deus quando nós buscamos a presença de Deus em nome do nosso Senhor Jesus. Essa semana nós vamos falar a respeito dos anjos e da forma correta da gente orar e pedir para Deus que é o nosso Senhor Jesus Cristo que veio e morreu na cruz para pagar os nossos pecados. É Ele que intercede e é Ele que nos ajuda. Mas os anjos estão sobre as ordens de Deus e assim como Deus dá a ordem, eles obedecem. E assim como Daniel também estava fazendo uma oração e pedindo a Deus que ouvisse a oração dEle e Deus ouviu a oração. Aquela, como Daniel é do Antigo Testamento, ainda não existia a gente pedir a intercessão do nosso Senhor Jesus. Então Daniel estava conversando com Deus e quando Deus mandou um anjo trazer a resposta a Daniel os reis da Pérsia, que isso são os anjos caídos não permitiam que a oração a resposta da oração de Daniel chegasse a Daniel Aí Deus deu ordem a Miguel que viesse e lutasse contra esses espíritos contrários para que a oração, a resposta da oração de Daniel chegasse a Daniel Então quando Deus dá a ordem a um anjo Ele obedece Então quando nós oramos a Deus buscamos a presença de Deus em nome do nosso Senhor Jesus A gente pede que enviem os seus anjos mediante tanta prova, mediante tanta luta às vezes para que traga a paz para o nosso lar mas nós estamos pedindo para Jesus interceder a Deus e Deus que envia os anjos porque o céu está repleto de um exército celestial pronto a obedecer as ordens de Deus claro que existem muitos anjos no céu e cada um tem uma missão e recebe uma ordem como vai ter os anjos do apocalipse que cada um tem uma missão de tocar as trombetas para cada coisa que vai acontecendo em cada época determinada Então existe um anjo específico para cada missão como o anjo que veio o anjo mensageiro Gabriel que veio trazer para Maria a boa nova que ela ia conceber do Espírito Santo e iria dar a luz a Jesus Então existe um anjo específico para cada causa e também sabemos como existe um exército celestial nós vamos falar isso a respeito essa semana onde está escrito do exército celestial Então se existe um exército existe vários soldados para cada causa para cada situação que esses anjos vão obedecendo a ordem de Deus é que no exército da terra existe o exército, a marinha, a aeronáutica e cada um trabalha de uma forma nas lutas, nas guerras uns pelo céu, outros pela terra, outros pelo mar e cada um vão obedecendo as ordens dos seus superiores comandantes, generais, cabos cada um vai seguindo aquela hierarquia que vai subindo soldado, cabo, ele vai subindo e cada um vai obedecendo as suas ordens assim existe no céu os anjos cada um com uma missão umas de pequeno porte umas de maior, maior vai subindo e assim o anjo mais qualificado vem ao encontro então nós nunca vamos querer que venha um anjo de causas mais superior porque nós vamos estar numa guerra terrível nós vamos estar passando por uma situação muito difícil de extrema dificuldade mas existe aqueles anjos que vem com o bálsamo da paz então se nós pegar e dizer que os anjos não são necessários na vida de um ser vivo na terra é contra o que está escrito na própria palavra porque existe um exército celestial nós sabemos que existem os anjos e sabemos que eles só obedecem as ordens de Deus não adianta nós orar diretamente ao anjo porque ele não pode ouvir a nossa oração e obedecer mas sabemos que ele vai obedecer a ordem de Deus quando nós pedimos a intercessão do nosso Senhor Jesus para que a nossa oração chegue a Deus e a ordem venha de Deus e eles possam fazer algo por nós aqui na terra nós temos que ler muito a Bíblia para nós estar bem informado para que nada venha nos abalar, nos abater e colocar a nossa fé em dúvida nós temos que estar firmado em Jesus Cristo que nada, nada nos abalará nós estamos vivendo os últimos tempos na terra e nós não podemos se encher de si nós somos pequeninos e temos que pedir o dom de Deus para que venha nos ensinar a discernir o que é certo e o que é errado e a melhor forma de nós entender é lendo a Bíblia nós mesmos pegar a Bíblia e ler e pedir a guia do Espírito Santo para que nós possa compreender o que realmente Deus nos quer ensinar então vamos orar buscamos a presença de Deus em oração em nome do nosso Senhor Jesus Amém Senhor eterno, santo e glorioso estamos aqui Senhor na tua presença santa como já temos ouvido tantos testemunhos de pessoas que viram um anjo Senhor amado eterno e santo num leito de hospital na hora da enfermidade Senhor sabemos Senhor que o Senhor envia seus anjos como está escrito no Salmo 91 Senhor nós sabemos Pai que somente sobre as ordens de Deus que somente sobre as ordens de Deus os anjos podem operar alguma coisa em nossas vidas Senhor dai-nos sabedoria para nós falar em seu nome dai-nos sabedoria Pai para que nós possa compreender o que vem do céu Senhor que nós nunca seja confundido Senhor e nem enganado Pai também sabemos que vem as palavras Senhor e nós temos que tirar aquela porção que nos cabe Senhor aquelas que toda a pregação ela tem um fundamento quando nós lemos a palavra o Senhor já vai exortando na nossa mente e no nosso coração e a gente já vai entendendo o que o Senhor quer falar para nós Senhor não deixa o nosso coração esfriar Senhor mediante tantas coisas que vem acontecendo Senhor no meio do teu povo venha nos guardar e nos proteger Senhor não nos deixe confundidos Senhor nos abençoe e nos ilumine Pai para que nós possa dar um bom e fiel testemunho não permita que nada venha nos abalar Senhor que nós possa estar firme na rocha que é Cristo Jesus a rocha verdadeira aquela que não nos deixa abalar e que quando nós for na sua casa de oração nós vá lá para te glorificar cantar hinos em louvores a ti com alegria com coração sincero Senhor que nada que nós veja possa nos abalar Senhor que nós possa Senhor repreender o mal Senhor que está no meio do teu povo porque está escrito que há o trigo e o joio Senhor e assim o Senhor vem nos protegendo e nos amparando Senhor por favor Senhor tenha misericórdia da tua igreja Senhor e abra os olhos espirituais Senhor para que eles possam ver Senhor o que vem de ti e o que não vem de ti Senhor afasta de nós as trevas o espírito contrário Senhor que nós possa pegar a boa parte da pregação Senhor e que nós possa discernir Senhor as coisas que vêm de ti dai-nos a sua bênção a sua proteção olha por cada um de nós não permita Senhor que nós seja Senhor esmagado pelo inimigo Senhor que nós tenha Senhor o conhecimento da tua palavra que nós possa ler a Bíblia Senhor e entender compreender Senhor que quando nós pegar a nossa Bíblia nós faça uma oração e peça Senhor a guia do Espírito Santo para nós poder entender e compreender da forma correta tudo isso nós te pedimos mesmo sem merecimento algum mas em nome e honra do nosso Senhor Jesus Cristo que é bendito e vive e reina por toda a eternidade Amém 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 Obrigado.